Música Fala aí galera coelho, aqui sejam bem vindos a mais um vídeo, bom galera e hoje vou jogar pela minha segunda vez o LOL Fiquem aí com o vídeo e bom galera, não esqueçam de clicar no botão gostei e inscrever-se no canal Se não for inscrito forte abraço e fiquem com o vídeo O invocador saiu do jogo O invocador foi reconectado Riqueza é o meu tipo de fardo Tropas liberadas Reis tem e pão, mas o meu filho Não é roubo se eles estão mortos 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 A gente está morta A gente está morta A gente está morta E aí Tchau, tchau. 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 O inimigo foi eliminado. Eu luto por uma causa, mas não vou. Tchau. 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 Kill! 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 Que isso aqui não é? Tem barrio! S utilized! Doisけ! Kill! Kill! Acapulco! Pent-Aquil! Aperate! Kill! Entend! Death! Onesqu! Sua equipe destruiu o núcleo. Vem o núcleo. Lembrado. Enfurecido. Sua equipe destruiu o núcleo. Vem o núcleo. Vem o núcleo. Vem o núcleo. Vem o núcleo.